Fala nação rubro-negra, quer saber quanto o Vítor Pereira vai dar de prejuízo ao Flamengo nos cinco títulos perdidos? Fique até o final deste vídeo. O prejuízo do Clube do Flamengo com Vítor Pereira chega a 37 milhões. O treinador português está deixando o rubro-negro após passagem decepcionante. Em relação à sua demissão, o técnico Vítor Pereira deixa o Flamengo após três meses no cargo. A saída, porém, não diminui os prejuízos causados pela passagem do português no Clube Carioca. O valor da sua multa é de quanto? A saída precoce do treinador obrigará o Flamengo a pagar uma multa recisória de 15 milhões de reais, valor que deve ser parcelado pela diretoria rubro-negra. Entretanto, a quantia não é a única, lamentada pelo time carioca. Sobre os cinco títulos perdidos, a passagem também rendeu a perda de cinco títulos. Fora a chance do clube empilhar mais taças em sua sala de troféus, o desempenho fez os cofres do clube deixarem de ganhar outros milhões em premiações. Em números, o clube faturou 21,7 milhões, mas deixou de ganhar outros 21,8 milhões. Confira seguir os números detalhados. Primeiro título foi a Supercopa, onde o Flamengo foi superado pelo Palmeiras na final. Como segundo colocado, levou 5 milhões de reais, deixando para o time. Paulista 15 milhões de reais, 10 milhões de reais da CBF e 5,1 milhões de reais da Comebol. O segundo título foi o Mundial. A pior derrota, porém, estava por vir. O Flamengo ficou em terceiro no Mundial de Clubes, após perder na semifinal para o Al-Ilau. Assim, levou o prêmio de 12 milhões de reais. Porém, caso tivesse vencido, colocaria nos cofres 25 milhões de reais. A Recopa foi a terceira perda. Já a derrota na Recopa para o Independiente, Del Valle fez o Flamengo levar para casa apenas 5 milhões de reais, mas poderia ter ganho 10 milhões de reais. No Campeonato Carioca, por fim, Vitor Pereira também perdeu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Entretanto, as duas não pagam premiações. O técnico Vitor Pereira não deixará boas recordações. E a única lembrança que a nação vai ter dele é a de um dos piores técnicos que já passou pelo Flamengo, que venham dias melhores. E por este momento são estas as notícias do Mengão.